Bom meus amigos, aqui temos aí um PM5000, um famoso aí, um famoso que já está na fila, essa fila aqui já é de novembro, para eu terminar, para finalizar. Aqui é retransitorização não, ele está funcionando, então o cliente deu entrada aqui, pediu a recapacitação, um recap, então já fiz aqui a banda do canal left, vou fazer a right, tem que desmontar, trocar os capacitores, então eu estou usando capacitores, como se chama? Capacitores substituindo de 5000 por 70, e colocando 10000 por 80. Então eu estou dobrando a capacidade, ok? Ele é assimétrico, então ele tem 10000 por 70, ok, para o negativo, e 10000 por 70 no positivo, ok? Então eu estou dobrando, estou botando 20000 para o negativo, e 20000 para o positivo. Vou substituir esses diodos, que a gente já dá para ver que não são originais, tá? Esses diodos, perdão, é diodo, tá? Não falei transistor, diodo, tá? Isso daqui é um N5408, é um... Eu posso falar um pouco sobre ele, ok? Sobre esse 1N, ok? Ele... Ele tem 3A, 200A tipico, Perde 1V na retificação, ok? Pec reverse corrente, 10A, Pec reverse corrente, Block voltagem, Sem micro... Bom dia meus amigos! Estou só vendo aqui o vídeo que eu acabei de ripar, ok? Mas continuando aqui, né? Continuando... É um de outro que trabalha na faixa Em Celsius, entre 65 negativo a 150 graus, ok? Típico é o termal resistência e a junção no ambiente, 15 graus o watt, ok? Típico e total capacitência é 50 ou 25, dependendo da faixa, né? 25 picofarad Então, ele... Ele trabalha no máximo aí 700 volts, tá? Eu vou atualizar com 6A1 6A1 Ele trabalha bem justo, ok? Ele... Ele faz o que? Deixa eu pegar meu monitor aqui... Ele faz o que? Tá? Ele é 6A, o Pec é 400A, ok? Ele tem as mesmas características do outro É bem mais potente, ok? Ele aguenta uma amperagem melhor, ok? Eu tenho aqui 3A para cada um Então, logicamente, 12A Eu vou colocar 6A, ou seja, T12 vai para 24A de retificação, ok? Então, tá aí, né? Ele trabalha aí dentro da média A saída desse... A saída desse... Desse traço aqui A gente pode até testar, ok? Podemos... Podemos... Soltar aqui... Porque não é só... A recap... A... O recap que tem que ser feito... A gente tem que também consertar... Algum... Algumas... Alguns... Erroszinhos, né? Que a gente vê no meio do caminho Feito por outros colegas técnicos, entende? Então... Em vez de a gente falar mal, né? A gente... A gente conserta, né? O erro... Para também... A garantia não estourar em cima da gente, né? Aí... Se estourar a garantia em cima da gente... A gente tem que... Garantir para o cliente, né? Para qualquer tipo de pessoa... Esse daqui é um... Um amigo... É... O dono desses PMs aqui... É... É... É um... Amigo meu... Gente... Muito boa... Bom... Ele tá ligado... Ok? Tá ligado... Vamos testar aqui... Ele dá 46 volts... Ok? 46 volts... Alternado... O secundário... Ok? Eu tô tendo 46 volts alternado... Em cada trafo... Ok? Então... Ele... Ele é de center tape... De negativo... Então ele é... 46 mais... 46 mais... E friso muito bem... Numa voltagem de 128 volts... Ok? Não tô passando por no break... Nem nada... Não ia dar um tranco... Vamos ver se tá certo... Minha bancada é aterrada... Então... Não tá dando choque... Tilataria... Nem nada... Tá beleza... Então vamos colocar... Esses... Esses... Diodos aqui... Recapear... Ok? Vocês aí do canal... Vai acompanhando... Ok? Vou fazer essa troca... Eu vejo aqui... Dois capacitores que já foram colocados... Dois e duzentos... Eu tenho aqui... Dois e duzentos... Esses capacitores já estão na... Na hora da morte... Ok? Esse daqui... Tem um jumper... Mas parece que é original... Né? Então... É isso... Meus amigos... Esse daqui... É o vídeo... Parcial... Do PM5000... Ok? A G Info... Eletrônica... Do Som Vintage... Ao Notebook... Agradece... A sua visualização... Muito obrigado... A G Info...